Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Vamos ver agora, torcedor do Peixão, os cinco maiores artilheiros da história do Santos e suas marcas. Primeiro colocado e maior artilheiro da história do Santos foi Pelé. Pelé jogou no Santos de 1956 a 1974, disputou 116 partidas e marcou 1.091 gols. Segundo maior artilheiro da história do Santos, Pepe. Ele jogou no Santos de 1954 a 1969, disputou 750 jogos e marcou 405 gols. Terceiro maior artilheiro da história do Santos, Coutinho. Ele jogou no Santos de 1958 a 1970, disputou 457 jogos e marcou 370 gols. Quarto maior artilheiro da história do Santos, Toninho Guerreiro. Ele jogou no Santos de 1963 a 1969, disputou 373 jogos e marcou 283 gols. Quinto maior artilheiro da história do Santos, Feitiço. Ele jogou no Santos de 1927 a 1932 e voltou em 1936. Disputou 151 jogos e marcou 216 gols. Esses são os 5 maiores artilheiros da história do nosso querido Peixão. Mas e você, torcedor do Santos? Já conhecia algum deles? Se conhecia, comente aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.